Bota o resto, bota o resto da canaqui. Não. É não, se mijaram por ali. Conversa. E é? É o Zé. Zé de Brasília, de João Pessoa Brasília. Olival. Ficava mais namorador aqui na feira. Patel. Patel, olha. Ele fala bem baixinho aí, não viu? Carol. Carol, ele fala bem baixinho. E é, tá certo. É louro. Vamos encontrar agora com a mulher aí. Não tem que encontrar não. Vem com o portador aí. Aí o café tira o barco, né? Dá pra sentir o foco do terreiro. Sabe se ele for foco do terreiro? Ô louro. Tu dá uma fofada no terreiro aí, né? Com certeza. Tá? Não tá só na dormir não, né? Não. Não tem que ter terra. Putz, ô louro. Tá adubando. Como é, como é? Tá adubando. Tá adubando. Tchau, tchau.